Eu vou pelo menos deixar a minha cama aqui, depois eu pego ela. Pronto, eu tenho mais alguma coisa especial. Sete ovos. Quando é que eu vou colocar esses sete ovos? Toma, como é que o Cuscui... Quanto mais tu vai matar os bichos que ele tá spawnando, mas ele vai spawnar. É, Gabriel, o Cuscui é bom, viu? É, realmente é, Alex. Cara, mas só que tem muito Arthur. Tem muito Arthur. Na água também tem Arthur. Eu percebi. Nas águas também tem muitos Arthur, entendeu? Mano do céu. Vocês estão tentando fazer o que pra eu poder ajudar? Que passão, eu não tô vendo mais ele. Tu, Cauê, tá aqui. Qual o teu plano, Cauê? Você vai se virar em dois segundos, põe em casa pra fazer um scum? Eu não tenho nem comida. Quer pão? Não, comida eu tenho, né? Só que eu não fico com fome pra comer. Com fome eu fico, mas só que eu fico direto é seu problema. Eu era o zumbi que passa no de vocês. Eu fiquei com fome. Eu vou lá e vou fazer uma espada de dois com dois blocos de ferro. Isso é bom? Não sei não como eu vou ficar isso. Eu sei como é que foi uma espada com um estímulo. Mano, ele tá lá. Não, é porque a espada com dois blocos de ferro dá oito de dano. Isso aqui é incrível. Ele tá... Mano, esses esqueletos dele. Eu vou tentar... Meu Deus, eu não consigo subir. Eu quis dar um barra 7D aí. Eu vou tentar dar uma espadada nele. Gente, cadê o morro? Se ele te der um muro, ele morre, viu? Eita, danado. Agora tem um muro. E aí, esconde ele lá dentro da casa, que eu vou já rapidinho. Necromante, tem até um negócio. Tenta ficar vivo, porque eu não sumi. Quem sumiu foi eu. Eu tô no espaço. Eu tô morto. Sério? O necromante. Sim, sim, tô no espaço. Cara, eu vou pausar. Quando eu chegar lá é que eu volto. Vai ser muito tempo pra eu chegar lá. Cadê a animação do canal? E aí, 300 esqueletos aqui embaixo pra matar você. E aí, você tem que ter animação. Eita, primo. Vai, Cauê. Eu vou te ajudar. Tu não tá sozinho, não, Cauê. Vai, dá muro. Eu tô batendo com a mão, Cauê. Bate mesmo, cadê? Eu acho que eu tô ganhando. A cada duas tapas que eu dou nele, duas travas. Mas eu já senti diferença, entendeu? Eu já senti diferença. Eu também, eu também. Sem bagunça. Eu já senti diferença agora. Eu não sei... Não, sério. Ó, ele já tá com metade da vida que tinha. Ah, meu Gabriel marcou esse palpão e tá aí. Meu filho, agora eu só saí daqui depois que eu derrubar ele. Bate de frente que eu bato de costa, Cauê. Vai. Na hora que eu falei, Cauê, vai e pá. Cara, eu acho que eu matei ele. Matei? Meu filho, é tanta animação nessa luta. Cauê, toma aqui a espada. Cauê, toma aqui a espada. Gabriel morreu, doutor Ré. Bora, Cauê. Corra, Cauê. Como é que o dono do cara não consegue morrer, cara? Ai, que medo do céu. Pra mim, se quem me dá pra ir dele. Eu vou mudar a minha espada. Não vou colocar ainda mais perto dele, porque ele vai sentir tanto medo de mim. Deixa eu ver se eu consigo dropar a espada pra falar. Meu filho, não me dê espada não, que não adianta não, viu? Vai, Cauê. Ah, tá. Que bom. Fechar as pontas e eu vou sair. Deixa eu ver. A gente mora na beira da rodada, acho que a gente mora. Cadê? Eu não tô conseguindo pegar a espada. Cadê minha cama, hein? Pra eu colocar aqui. Eita, bexiga. Como é que tu vai dormir sem estar do teu lado? Cadê a cama? Quebra, mano. Pega a cama. A cama pegou? Pegou. Cara, eu tô... Eu tô levando a minha, mas só que a minha tá comigo. Se eu morrer, já é... Menino do céu. Como é que tu não me falou isso antes, Ale? 310 menos 202. O mais difícil essa luta é a travadeira. Nem é o bote, né? Então quer ver? O mais difícil é a travadeira. Não, o mais difícil é a Gabriel tentando dormir com o bicho do lado dele. Cara, me deixe. Me deixe que eu sou profissional. Achei. Achei também um lugar pra colocar a cama sem me atacar. Aqui, ó. Vou bater nele, ó. Hum, se empuado, né? Cadê? Um foda de cadê? Poxa, tá fazendo efeito, ó. Tô notando ele mais fraco. Morreu. Cês podem deixar. Eu vou ganhar essa batalha pela gente. Isso depende de mim. É. Tentando dormir com o bicho do lado. Um creeper. Eu vou atrasar um... Eita, peste. Se o bicho estourar, ele estoura. Nossa. Acho que você já era pra dar no mínimo informador de dia, amor. Pra sobreviver. Pra que dia, amor? Meu Deus, quanto item largado aqui. E metade do jogo trava quando eu bato nele? Sim, mas isso não é problema, não. Porque o importante é reflutar contra ele. Cara, eu vou pegar duas camas pra gente ver se dormir. Na manhã, esse dia, ele pega fogo. É. O cara é esqueleto gigante. Mas é só o dia. Mano, e o pior é que ele tá entrando dentro da água. Boa. Meu filho, você não tem número suficiente pra isso, viu? Então, galera, Gabriel vai anunciar que ele só vai fortar depois de três meses. Quando ele estiver com a armadura de Bad Rock. E depois ele vai enfrentar. Fala sério. Gente, mas o importante é vencer. O importante é vencer. Não desista. O importante é vencer. A gente só não tá conseguindo. Calma, deixa eu só ele... Eu acabar com ele aqui? Deixa eu só... Ele tá se afastando de mim? Tem medo de tu, pô. Isso é verdade, Alex. Deixa só ele acabar comigo de verdade, sem bagunça. Acabou comigo. Tu tá do lado dele, né? Acabei de sair. Pode dormir? Dorme. Calma, é que tem dois monstros aqui perto de mim. Pra mim, a barra de vida dele sumiu. O Ender Dragon e o Winter. Calma, cadê tu? Tu me dorme, não? Eu vou dormir. Só falta aí... É o Necromante. Tá lá... Olha, tu não falou que era pra dormir, Arthur? Onde é que tu tá? Eu tô aqui do lado. Então, vamos dormir, vamos dormir, vamos. Du, du, du. Vizininho. Meu Deus, se o Necromante sumiu, eu peguei tudo que ele tem. Eu vou ficar puto da vida. Meu filho, ele só tem força pra lutar contra a gente. É isso. Não é assim mesmo. Será que vai funcionar? A gente passando 300 anos aqui, nada de acordar. É fácil. Você não pode dormir porque o Necromante já é spawnado. Você já acordou? Não. Tu não levantou não, né? Não. Pelo amor de Deus, né? Sim. Eu acho que é impossível dormir. Pausa, pausa, pausa! Pausar? Voltei e levantei porque eu sou um homem que vá à luta. E depois volto. Ó, calma aí. Pode pegar até esse rio. Pega. Dá a presa. Brincadeira que eles param um zumbi que tem cogumelo na cabeça. Um esqueleto que diga. Ixi. Não, não é que faço. Então, não espera aí pra gente acender duas bombas pra ele. Vocês têm TNT, não? Não tô, eu tô com duas. Mas só que o problema é que ele tá na água no momento. Eu tô tentando convencê-lo a sair. Saia da TNT e deu uma bicuda na TNT. Saia da água pra você não gripar. Saia. Saia da água pra você não gripar, meu filho. Saia. Saia da água. Fica fora da água. Eita, peste. Menino, tô te defendendo, bicho. Abriu a comédia, rapi. Ele é muito sensível. Ele é muito raiva. Cadê que tá vendo essas horas, meu Deus? Sim, Cali. Onde é que tu tá fazendo uma espada de bad horror? Acho que os botões do meu controle vai quebrar. Eu não destruí esse bicho de tanto que vai ter. Eu também tô tentando ter ninguém de bater no muro. Eu tô, porque a gente vai com o que tem. Tem que bater pelo menos com o armário de bad horror, né? Alex, fica calado. Mano, vocês têm certeza que a gente vai vencer isso? Tem? Não. Também tem não. Vamos matar ele afogar. Mas ele é um esqueleto, então tá morto. Ele vai se apoiar, né? Não é assim. Eu não consigo bater. Ai, que diabo aí. Eu tinha um esqueleto preto, meu Deus do céu. Claro não. Isso que é lindo. Eu pensava que era um bicho. Eu tô batendo. Alguém me informa a hora? Eita, os creep. Alguém me informa a hora? Não. É, três e dez. Ela disse que tinha uma banha. Tem com osso aqui. Eu tô com doce, quer dizer. Eu dei meu apelido, pô. Eu tô com osso doce. Eu tô tentando me localizar. E eu tô batendo. Você está no sul do oeste e no norte oeste. Norte oeste. Cara, vocês imaginaram que depois que a gente derrota ele ainda vai ficar milhões de monstros espalhados aqui? Mas vai que ele troca um esparo de bad rock. Ei, gente. Ei, gente. Eu tô com medo, tá bom? Quem foi que fez isso? Esse barulho. Eu acho que foi calante. Foi? Eu não. Mentira que tu sacrificou um bode. Não, eu achei esse chifre. Ô, ele tá conversando com a tua. Oi, amigo. Bora fazer a minha tarde. Sai! Morri. Mas eu ainda não. Ainda estou lutando. Gabi, tu vai pegar o próximo. Agora, cadê tu, pô? Sai, Gabi. Eu não sofre. E tu? Você não podia ter feito alguma basiquinha, não? Tipo, sei lá. Eu acho que alguém... Acho que alguém disse que era pra deixar ele suor. Pra ser mais heróico, hein? Foi. Não, foi duas pessoas, na verdade, Alex. Eu não disse nada. Eu só lembro de Cauê. Galera, roubaram minhas armaduras. Furtaram tudo no campinho. O importante é que o Maurício está bem. Ele continua firme e forte. Será que ele não vai gripar, né? Meu filho... Tá sim, poada, né? Chega que é bom os outros de Gabriel. Mas isso não foi o meu, não. Isso aqui foi os dele, que eu senti. Tá sim. Agora foi o meu. Tá sim, poada. Chega que o Gabriel caiu boiando. Mas eu tenho a impressão que a gente está vencendo. É, né? Só morrer mais uns 97 aí, né? Consegue. A gente só precisa mais um pouco de persistência. Eu já encontrei até as fotos do funeral aqui. Esse é o meu. Achei um doce, achei um doce. Vou bater nele com um doce. Uh, come, 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 doce. Tá buzinando. Já foi metade da vida, meu filho. Tem certeza que tu tá vendo certo? Porque na minha ele tá com um completo. Eu pude pra mim razão na vida. Eu bati tanto nele que eu até perdi ele de vista. É muita comédia. O melhor sou eu batendo com a mão. Estou batendo com um doce. Eu vou bater de tudo. É bom que já dá diabetes nele. Será que eu já dou alguma coisa aqui em perto, pelo menos? Eu espero que sim. Um, só de bedrock. Gente, é tanta gente batendo nele que eles nem sabem que tá batendo mais. Mas aí ele tá perdendo. Ele tá batendo na água. Olha, o Gabriel já tá com o coração. Tomou uma situada. Eu já perdi ele de vista de novo. Você já reparou na lua? Como é que tá estrago? A lua? Sim. Deixa ele me acabar de novo que eu reparo. Eu tenho um perro, Gabriel, amor. Hã? Eu tô com a excursão, vocês entendem? Foi o que, Cauê? A lua tá muito estrago. Tá realmente muito estrago desse ângulo aqui que eu tô vendo, então. Cadê? Tô procurando ainda, Alex. Mostra a lua pros seus inscritos. Não tem lua, Alex. Tem sim. Olha o novo esqueleto do pátano. Onde? Tô bem, não sei. Ali, Alex. Estranha como? Metade, metade? Não, deu uma cor diferente. Marrom. Ah, tá tipo antes escuro. Eita, peste, cai dentro de um buraco. É nisso que dá olhar pra lua. Eu pedi meus doces. Então ele vai ficar com eu. Foi me daí, por favor. Na hora que eu tirei um print, eu lutava aqui embaixo. Quando eu tirei um print, eu lutava ali em cima. Vismarinha, menino. Toma espada ali. Chega, pega, pega. Fala sério. Vismarinha. Ele usa dois blocos de ferro pra fazer ela. Que cama mais bonita, Gabriel. Até agora eu não peguei. Dois e cinquenta. Eu comecei a comprar um pibó. Eita, gente. Acho que a gente destruiu ele, que eu não tô vendo ele mais não, hein. Ah, foi. Confia. Ele é um murro. Ele é um murro. Sem bagunça. Onde é que ele tá? Tá aqui como é que eu ia ver. Qual coordenada? Vismarinha. Duzentos e quatro menos duzentos e cinquenta e três. Achei, achei, achei. Ele tá dentro da maquinária. Ai, meus peitos. Tá igualzinho a cereira. Ai, meu duro. Eu, na verdade, tô achando super fácil. Isso pra mim... Isso pra mim é um entretenimento. O mais risco. Foi muito bom. O engraçado é que eu não tô conseguindo dormir. Foi que nem aquela hora que eu tava tentando dormir. O que eu tô tentando dormir? O que eu tô tentando dormir? O que eu tô tentando dormir? Tudo bem. Se funcionar... Não, eu já testei. Ele tá dentro da água. Ele tá dentro da água? Não, é porque ele tá dentro da água. Ele tá dentro, não. Eita, Priu. Juntou de dentro. Tô voltando, tô voltando. Podia entrar amanhecer, não? Agora... Não adianta não, que a lua volta lá pra cima. Agora nós ganha. Agora nós ganha. Meu Deus, esse mapa tá tudo poluído. É pão, é doce. É pirulito. Esse oceano não é de Deus, não. É isso que eu tô morto. Mas só que tá muito feliz isso aqui. Dormiu. O Cauai foi porque o Neno morreu. Eu também. Desde que o Gabriel morreu pela primeira vez, nunca mais veio ele morrer, nem quer. Vocês viram? Como vocês estão vendo, é raio. Cara, toda vez que eu aproxime a minha cama perto dele, ele vai mais pra longe, mais pra longe, mais pra longe. Só pensa nessa cama. Não, é porque eu tenho que acordar perto dele. Tá cheio de item aqui dentro da hora. É que alguém se quiser, você... Bata aí que eu bata aqui. Bata aí que eu bata aqui. Eu fiz tanto item poluindo esse mar que nem... Ele tá calorido. E aí, a vida dele já tá nele de meia. Tá? A da gente, né? A dele tá igual de quando começou. Boa toda. Ó! Tu viu que tava amanhecendo, mas só que eu não vou te acessar novamente? Uhum. E se eu lhe falar que vocês tão lavando as papéis por casa? Mas ele não explode nada. Eu só spawno uns três monstros ou quatro. Isso, agora a gente encurralou ele. Vai, Cauai. Assim, assim, que ele não tem pra onde fugir. É só matar a gente de frente. Quebrou a minha espada. Quebrou. Calma, mas eu tenho... Mas eu tenho dois blocos de terra. Tá liso, né? Foi que nem Cauai disso. O mais difícil que tá sendo nenhum monte é o lag. Não, gente, mas eu tô com dois blocos de terra. Tudo vai ficar... Você é um bicho voador? A gente joga isso pra terra. A gente tem que mandar as coisas... Eu tô batendo de frente com ele, peito a peito. Ele tá quase movendo, graças a Deus. Mas é verdade. Eu também. Rapaziada, quem viu o Gabriel morrer tem que deixar o like, hein? Todo mundo não, menos eu.